E se eu te falar que em Horizon Forbidden West existe uma arma de brinquedo, um arco de brinquedo, vocês estão vendo aí, ó, que arrebenta com todas as máquinas do Hitkill. Mentira, não arrebenta não. Mas existe sim, cara, e é bem engraçado. Se você ainda não viu, não sabia, eu vou mostrar nesse vídeo tudo sobre ela. Bora lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, né? Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se em casa, fique à vontade, espero que você goste do conteúdo. E hoje nós vamos falar mais uma vez de Horizon Forbidden West na DLC Burning Shores, né? O litoral ardente e tal. Galera, é o seguinte, eu vi um vídeo ontem e, obviamente, eu daria os créditos ao maninho Tupan, tá? Pra quem não conhece, na minha opinião, é o influenciador aqui no YouTube que mais entende da franquia Horizon que eu já vi, tá? Podem ter outros, com certeza, mas que eu conheço, o Tupan é o cara. E ele fez um vídeo ontem, eu estava indo dormir, cara, ele fez um vídeo ontem que eu falei, caraca, que incrível! E eu estou replicando esse vídeo aqui pra que a minha comunidade também conheça. E também visite o canal do Tupan, eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, prestigia, se inscreva no canal dele se você gosta de Horizon, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu nem sabia que existia isso no jogo, mas como vocês viram agora no início, existe sim um arco de brinquedo, né? E que muita gente está dizendo aí que é um easter egg de The Last of Us Part 2, né? Se vocês jogaram The Last of Us Part 2, vocês sabem que em um momento específico lá com a Hebe, a gente tem um minigame, né? Com um arco de brincadeira ali e tal, né? Vocês estão vendo na tela rolar aí um trechinho, né? Pra quem não viu, pra quem não sabia. E existe, né? Um arco muito semelhante aqui, como vocês viram, e a galera está falando que é, né? Um easter egg de The Last of Us Part 2. Eu não sei se é ou não, todavia, eu achei bem bacana. E como eu sou colecionador, eu gosto de pegar tudo, né? O que existe no mapa, obviamente eu vou atrás. Se você é igual, está aqui a localização, ó. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Ó, onde eu estou mostrando esse marcador? É bem aqui, tá? Fica bem ao lado aqui, ó, do tirânico. Aquele lugar onde você tem um tirânico e um carnificina pra poder enfrentar, ou colocar os dois pra brigar, enfim. É aqui do lado, tá vendo? E agora eu vou mostrar pra vocês na prática. Não fui lá ainda. Vou estar indo agora com vocês. Pra conhecer. Eu só vi no vídeo do maninho. Ó, tomem cuidado que vocês já viram que tem um monte de heliodo aqui, ó. Vamos lá. Ó, é aqui. Tá vendo? É nessa entrada aqui, ó. Vamos sair daqui. Beleza. Vamos primeiro ver isso aqui, ó. Deixa eu ver. Tá, casa da Leila. Prezada pessoa que encontrar esse bilhete. Saiba que minha casa está totalmente à sua disposição e que os armários estão abastecidos com comida. Você também pode usar as coisas na casa à vontade. Por favor, só não entre no meu quarto. Não tive a oportunidade de limpar. Atenciosamente, Leila. Vamos vir aqui. Pegamos suprimentos. Mas o que nos interessa... Tá aqui, caras, ó. Olha ali. Tá vendo aí? Arco de brinquedo. Vamos pegar tudo, claro. A gente quer o arco, né? Beleza. Agora, se a gente vir aqui no inventário, nós temos sim, cara. Olha lá. Arco de brinquedo. Brinquedo infantil do velho mundo. Recuperado e reparado. Uma marcação sutil no arco. Lê Leila. Vamos ver. Dá para a gente equipar ele, inclusive, nas armas, mano. Olha isso. Vou colocar aqui. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Vamos ver se a gente acha essa marcação. Deixa eu dar um... Uma iluminação aqui. Até agora eu não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Escrito Leila. Estão vendo alguma coisa? Ou eu estou viajando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Leila, Leila, Leila. Oh, Leila. Bom. Eu não estou vendo nada. Bom, enfim. Está aí, cara. Será que funciona? Dá para bater em alguém? Não sei, mano. A gente tem só um carnificina alfa aqui embaixo. Isso, Calil. Você mata. E um tirânico alfa também. Olha que coragem, hein. Tira dano, cara. Tira um de dano. Olha, já dá para fazer desafio, hein, galera. Derrotar um tirânico desse. Tirando um de dano. Dois. Aí, cara. Dois de dano. Que, 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 que. Olha lá. Mano, o mais legal... O mais legal é os negocinhos aqui pendurados. Olha lá. Caramba, velho. Com certeza vai surgir na internet a galera detonando os animais, né, as máquinas com um negócio desse, mano. Tá. Será que dá para a gente upar isso aqui? Eu acho que não, galera. Mas vamos. A gente já está aqui pela zoeira, mano. Vamos lá. Vamos ver se dá para upar isso aqui também. Eu acho que não dá, não. Mas... É uma legal isso aqui, cara. Não, ó. Ele nem aparece aqui. E faz sentido, né, não aparecer. É o arquinho de brinquedo lá. Pelo menos de início ele nem aparece. Mas seria engraçado se pudesse, né? Seria engraçado, mano. Galera. Então tá aí, mano. Olha lá. O arco de brinquedo, né? Que aparentemente muitos estão chamando de easter egg, hein? De The Last of Us. Comenta aí o que você acha. Se você já tinha pego. Se você sabia. Se você não sabia. Mais uma vez, obrigado, Tupan, pelo conteúdo. Vão lá conhecer o canal do Maninho. Dá uma força para ele. Que igual ele, cara. Eu nunca vi entender de Horizon aqui no Brasil. O cara é brabo mesmo. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.